Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal da Nacionalidade Portuguesa. Eu sou a Fernanda, redatora do blog, e eu tô aqui pra falar sobre justificativa de voto. As eleições municipais estão chegando, e se você ainda não transferiu o seu título pra zona eleitoral do exterior, a famosa zona ZZ, você vai ter que justificar o seu voto. Porque o Brasil é um dos países do mundo onde o voto é obrigatório dos 18 aos 70 anos de idade, e opcional a partir dos 16 anos e depois dos 70 anos de idade. Então, se você ainda não transferiu o seu título eleitoral pra Portugal, você vai ter que justificar o seu voto nessas eleições municipais. Pra justificar, não é nada muito complexo, é muito simples, na verdade. Você só precisa entrar no site, no chamado Sistema Justifica, e lá você vai preencher um formulário pra justificar o porquê que você não conseguiu comparecer nas eleições municipais. Geralmente, esse formulário você tem que preencher com a justificativa, e é interessante que você também anexe um comprovante, pra realmente argumentar de fato por que que você não conseguiu comparecer. Se você tá morando em Portugal, você pode anexar um comprovante de residência, ou um contrato de trabalho, ou um comprovante de inscrição numa universidade, alguma coisa que realmente justifique por que que você não conseguiu comparecer no dia das eleições. Só uma curiosidade, por que que você tem que justificar o voto nessas eleições municipais? A obrigatoriedade de votar, na verdade, se você ainda não transferiu o seu título de eleitor pra zona eleitoral do exterior, a zona ZZ, que é chamada, a obrigatoriedade de votar é em todas as eleições. Agora, se você já transferiu o seu título de eleitor pra zona eleitoral do exterior, a obrigatoriedade de votar só acontece nas eleições presidenciais, então você não tem que justificar. Mas, se não for o seu caso, você precisa justificar. Importante, o prazo pra você fazer qualquer alteração no seu título eleitoral, qualquer alteração de nome, ou de endereço, ou até mudar a sua zona eleitoral, só pode acontecer 151 dias antes das eleições. Então, agora já não dá mais tempo, porque as eleições já estão aí, mas, então você tem que fazer isso 151 dias antes, se você tem interesse em transferir o seu título eleitoral pra zona do exterior. Por que que é importante justificar o seu voto? O voto é, como eu disse, obrigatório, então se você não votar, você vai ter que justificar. E não justificar o voto e não estar em dia com suas obrigações eleitorais pode implicar em algumas coisas, algumas implicações sérias, como, por exemplo, o pagamento de multas, e você fica impedido de fazer algumas coisas, como, por exemplo, tirar o passaporte ou a sua carteira de identidade. Então, assim, são coisas bem importantes que você tem que, você fica impedido de fazer se você não estiver em dia com suas obrigações eleitorais. E, principalmente, se você mora no exterior, se você mora em Portugal, não tirar o passaporte é algo bem sério, então é importante você estar em dia com suas obrigações eleitorais. Quanto à multa, a multa não é tão grande assim, é de R$3,50, mas, de qualquer forma, não é legal você não estar em dia com suas obrigações eleitorais, já que justificar é muito simples. Basta você entrar no site, preencher o formulário e justificar. Fique atento aos prazos também. Em cada turno das eleições, você tem que fazer uma justificativa se você não conseguir comparecer em nenhum deles. Então, se teve um primeiro turno e você não conseguiu comparecer, você tem que justificar dentro de até 60 dias, ou até 30 dias após você ter retornado ao país, ao Brasil. E se você, e se tiver um segundo turno, você também vai ter que justificar se você não conseguir comparecer. Cada turno vai ter que ter a sua justificativa, e isso é importante também para você saber, e ficar em dia com as suas obrigações eleitorais e não ter nenhum problema depois. Se você tiver mais alguma dúvida, a gente deixou bem detalhado na redação que a gente escreveu lá no blog, com os links e todos os acessos, para você poder justificar o seu voto e não ter nenhuma dor de cabeça. E se você tiver interesse também em alterar a sua zona eleitoral para o exterior, para Portugal, no caso, também estão lá as instruções que você vai poder seguir e continuar com as suas obrigações eleitorais em dia, tá bem? Então, é isso por hoje, espero ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida, estamos à disposição. E obrigada, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho